Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, eu sou do canal Fernando e de Tudo um Pouco. Galerinha, hoje eu irei fazer um sabão em pó líquido com dois ingredientes. Aqui eu vou utilizar um litro de água quente, dois frascos de detergente e 200 gramas de sabão em pó. Vou pegar aqui o sabão em pó, vou diluir, diluir ele todinho na água quente e depois senão ele separa todinho do detergente. E a água tem que estar quente, tá bom? É simples e fácil. O segredo, eu comprei esse detergente aqui, agora eu tenho alguns detergentes que estão vindo com o bicarbonato de sódio, não sei se vocês chegaram a ver. Nem todos os detergentes que estão vindo com o bicarbonato de sódio, que eu nunca reparei, não. Mas depois eu vou mostrar para vocês depois, no outro vídeo. Vou dissolver bem, ó, o sabão em pó, tá bom? Tem que ser dois litros de detergente de 500 ml cada. Eu vou dissolver tudo aqui e já volto. Olha só, dissolvi, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou colocar o detergente. E mexe bem. Agora eu irei colocar o outro vídeo. Ó. Eu vou passar uma água aqui de dentro mesmo, né? Para a gente não deixar nenhum restinho para trás. Deixar escorrer, ó. Para não ficar nenhum restinho. Tá vendo que ele já está ficando? Ele ficou bem consistente. Ó. Aí eu vou mexer bem aqui. Vou mostrar para vocês a consistência dele, ó. Olha como está a consistência dele. Ele está bem consistente, ó. Agora eu vou deixar descansar um pouquinho, para baixar um pouco essa espuma, tá bom? Então, galera, ó. Deu para fazer dois litros, tá vendo? Olha a consistência dele. Então, galera, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação. Galera, vai lá, deixa o joinha para o outro saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. Tá bom, galera? Pode fazer a rende dois litros. Tá bom? Vocês vão perguntar, por que tem que secar a água quente? Porque a água quente tem que dissolver o sabão em pó. Para colocar o sabão em pó da preferência de vocês, tá bom? E todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!